Renascer era novela, eu sempre me confundo, Renascer com o Rei do Gado, aí eu falei do Rei do Gado na novela só porque tem o Fagundão, mas é Renascer, Renascer que falava de Cacau, Renascer que falava de Ilhéus, a cidade baiana, cenário de muitas obras de Jorge Amado, mas que é nascido em Itabuna, terra de onde veio a lana, essa seguimora esse é o Depois da Chapa e a gente vai contar as histórias Depois da Chapa, um dos meus episódios favoritos, sempre é muito legal receber um seguidor essa ideia começou com meu braço direito, esquerdo, perna e tudo, Lúcia Farias, que me deu uma ideia porque tu não chama um seguidor e tal, pra gente, pra ser uma pessoa também no programa vai ser diferente essa ideia também veio de uma pessoa no Instagram que falou, pô chama um seguidor pra chapar com você, eu queria chapar com você e aí veio essa ideia de Presidente Prudente, temos saudades de um Presidente Prudente quando a Lana me mandou a sugestão, e essa é a parte mais legal também, a seleção porque vem os seguidores e mandam muitos vídeos legais, muitas receitas, cara, que é bem difícil de escolher teve x de falafel, que eu adorei, um hambúrguer de polvo, achei muito bom mas a Lana, ela fez um quarteto imbatível, a carne de sol, queijo coalho, banana da terra e o melado quando eu li esses quatro, já veio o sabor na boca eu senti uma curiosidade, eu não sou um fã de banana quente, de fruta quente a minha evolução alimentícia tem passado por vários pontos eu não, nem a geleia que eu faço eu misturava com salgado agora não, agora eu já passei essa fase pra mim era uma coisa, doce é doce, sal é sal já na introdução do programa eu falei que ela ganhou por um nariz e que de nariz eu entendo pra mim é muito bom fazer uma entrevista desse tipo conheço pouco da pessoa, as vezes o Instagram, o Facebook, ele não vai dar a noção exata do que é esta pessoa a Lana pra mim se mostrou uma menina muito nova, mas com muita sabedoria e o que eu achei também, tava na entrevista ali, muito legal é a coisa do não passar vontade uma pessoa tipo, cara, se eu quero, eu parei de tomar refrigerante mas se as vezes me dá vontade, essa coisa do se proibir, ah nunca mais vou fazer e porque eu me identifico muito, do nada as vezes, não, não, não vou mais vou ficar um tempo sem tomar refrigerante, ah não vou mais tomar isso, não vou fazer mais aquilo e é bobagem, se tu tem vontade, se tu gosta, assim eu não faço dieta, por exemplo, o que eu faço é reduzir em vez de comer dois pastéis na feira eu como um agora eu só como o especial de carne, aquele que é um pouquinho maior é quase dois, mas não são dois tanto que, né, eu sou um apreciador do melado e eu agora com esse presente, eu ainda mantenho a garrafinha aqui comigo pode ver que eu tô cuidando, tô consumindo pouco não tô consumindo toda hora pra ele durar bastante vou aqui de novo, ó, queijo com melado isso aqui é uma sobremesa maravilhosa uma sobremesa, assim, que... não precisa muito claro, se tu tiver uma amiga uma seguimora querida, que te traga esse presente maravilhoso desta terra formidável que é Itabuna do lado de Léus perto de Tororó eu aqui de boca cheia mais uma vez falando da satisfação de ter uma pessoa tão querida quanto a Alana e de receber quem gosta de mim quem é fã quem quer trocar uma ideia comigo a Alana falou muito de o que chapa ela é a troca de experiências ela me trouxe um cardápio pra mim até exótico porque eu não me permito, assim às vezes, comer muita mistura de doce com salgado mas como eu falei é uma receita tão completa tão boa que hoje eu já não consigo eu dou uma dentada na carne de sol já fico pensando nela acompanhada com os outros ingredientes falando em carne de sol terminou a gravação eu voltei pra casa e me dei por conta que eu esqueci a carne que ela tinha me dado no estúdio aí eu liguei desesperado e falei pra galera ó deixei minha carne aí e tal e aí foi muito bom porque a Mari disse não, não já era eu disse não, já era nada pega a metade e me manda outra metade atravessou vários estados de avião e depois ainda resistiu ali a tentação de algumas pessoas na testemade chegou são e salva na porta da minha casa a gente fez bastante ali uma porção bem generosa no estúdio mas a Lana tão querida me encheu de presentes me deu melado me deu mais carne pra eu consumir em casa e esse chocolate maravilhoso a Terra de Léus a Lana foi muito bom ter ela no programa foi muito bom conhecê-la hoje a gente pode conversar eventualmente por mensagens e tal mas espero visitá-la aí na sua terra porque daqui a pouco esse fornecimento maravilhoso que tu me trouxe vai acabar de novo eu vou falar que sim eu gosto de todos os programas mas esse teve um sabor incrível por quê? porque eu amo melado então esse foi mais um depois da chapa as histórias que a gente conta depois da chapa claro e você que é meu seguimor meu seguidor querido comenta aqui embaixo o que te chapa qual o cardápio pra ti que um dia te surpreendeu e que tu gostaria de comer esses são meus episódios realmente muito do coração porque eu sou muito grato assim teve vários momentos na minha vida que eu tava assim desde a saída do reality às vezes pensando será que eu tô no caminho certo será que tá legal e às vezes a gente encontra uma pessoa na rua e te diz cara adoro o seu trabalho e isso é muito motivador e isso quem me traz são vocês seguimores queridos um beijo grande esse é o depois da chapa no seu culinária tosca bom tchau 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 Obrigado.